Olá, gente. Bom dia pra vocês. Cês tô, né? Como que cês tão aí pós-carnaval? Agora começou tudo de uma vez, né? De verdade. Tudo bem com vocês? Cês tão me ouvindo bem? Cês tão me ouvindo bem? Bom dia, bom dia. E aí quem tá em jejum hoje? Quantas horas de jejum vocês fazem na sexta-feira? Hoje eu pretendo comer depois das duas da tarde. Vamos ver. Sim, 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 sim. Eu queria compartilhar com vocês. Eu sigo ali no LinkedIn um pesquisador de jejum que ele trabalha naquela clínica maravilhosa na Alemanha, que é uma clínica especializada em jejuns prolongados. Inclusive, esses dias eu compartilhei que uma escritora britânica compartilhou a sua história que todos os anos ela vai pra essa clínica de jejum e ela faz um jejum de 10 a 12 dias todo ano. Então, assim, são 10 a 12 dias sem comer nada. E essa clínica, ela é especializada, inclusive, eu fiz um jejum de 8 dias nessa clínica uns anos atrás. E eles são referência no mundo inteiro. Além de toda a estrutura, a estrutura física que eles têm de médicos e de profissionais, no jejum especializado, então as pessoas vão pra lá pra fazer jejum longo. Eles têm também um corpo científico, eles produzem artigos, eles fazem experiências, experimentos, coletam os dados dos pacientes, porque tem gente que vai lá todos os anos fazer um jejum prolongado. Então, eles têm todo um acompanhamento também científico. Eles computam dados aonde eles depois possam comparar, né, o paciente quando chega, quando sai. Então, eles estão sempre antenados nesse viés científico, né. A gente sabe que o jejum, ele não é muito amparado pela indústria farmacêutica e a razão é óbvia, né. A indústria farmacêutica quer ter lucros, quer que você fique doente pra te vender remédios. E o jejum faz o contrário. É engraçado, as pessoas têm que terem tanto medo de fazer jejum, mas que acham que isso vai fazer mal, pelo contrário, elas vão melhorar a sua vida. Então, e não é de interesse de um grande grupo que o jejum seja estudado, que o jejum seja, que estudos sejam financiados. Mas, mesmo assim, existem estudos, né. Incrivelmente, existem pessoas que se interessam pelo assunto. A minha voz está mudando. É um problema do Instagram, gente. Não sei o que acontece. Mas é isso. Então, um dos, ele, esse médico que faz várias publicações sobre jejum, que trabalha na nossa clínica ali no LinkedIn, ele faz todos, todo mês ele coloca as últimas pesquisas que saíram sobre o jejum. Então, eu vou falar algumas que saíram este, agora recentemente, sobre o jejum intermitente. A minha voz continua mudando, gente. Então, assim, Fast Mimic Diet, que é um tipo de jejum intermitente, muda, na verdade, reduz a sua idade biológica. Então, assim, o que acontece? A pessoa que faz jejum, ela fica com o aspecto mais rejuvenescido. Quem aí percebe que esses que ficou mais jovem, não é só sobre emagrecimento, gente. É sobre esse mecanismo que o jejum tem, essa restrição calórica mais intensa, né. Quando você faz jejum de 36 horas, por exemplo, você não come nada. Você vai tomar água, vai tomar alguns minerais, alguma coisa ali, mas é zero calorias, né, em tese. Então, esse tipo de abordagem, não só no emagrecimento, mas tem outros efeitos, principalmente esses mecanismos fisiológicos. E um deles foi comprovado aqui, que a Fast Mimic Diet reduz indicadores de idade biológica. Então, por isso que muita gente que faz jejum, não só porque emagrece, mas porque tem uma questão intracelular, uma questão lá de dentro pra fora, que em outras dietas, comendo pão com doce de leite, isso não acontece. Você tem esse benefício da idade biológica reduzida. Nem só, gente, não é só na aparência, não. É na disposição, é na vitalidade, é em tudo. Então, a ideia é assim, você ficar jovem, né, se a gente puder ficar jovem pra sempre seria o ideal. Então, quanto mais você diminuir esses processos biológicos degenerativos, né, porque, na verdade, com a idade nós ficamos mais degenerados, né, por isso que nós envelhecemos, a questão da pele, a questão de todo um funcionamento de organismo, e isso é como se fosse a fonte da juventude. Você vai retardar esse processo de envelhecimento. Ó, a Dani diz que acabou com as águias que ela tinha. O odor no final do dia é outro. O pessoal fala também dessa coisa do suor, do cheiro. Por que o jejum prolongado causa tanta dor de cabeça? Um dos motivos é porque você tá com um nível de eletrólitos muito reduzidos. Então, tem que suplementar, gente. Magnésio, potássio, nos stories eu tenho sempre falado disso, tenho até testado um tipo de eletrólitos que a gente desenvolveu uma forma. Então, é muito importante magnésio, tem o cloreto de magnésio na farmácia também, que é super baratinho. Magnésio, potássio, pelo menos, e sódio. O sódio é o sal embaixo da língua, a dor de cabeça vai embora, tá? Me sinto bem melhor com o jejum, mas disposta, é isso. Não tem, então é isso, essa redução desses processos biológicos. Outro estudo que saiu, que o jejum, ele muda a adaptação intestinal, a celular intestinal, pra se adaptar aos períodos de jejum. E isso, ele vai, esses benefícios, eles, é como se fossem, ativam processos regenerativos de doenças crônicas. Por exemplo, quem já fez um jejum aqui de mais de dois dias? Mais de 36 horas? Quem já fez? Vocês percebem que depois das 36 horas, você tem aquela sensação do estômago? É porque ele se adapta ao jejum, né? Então, ele fica, parece, com aquela sensação de colado, de diminuído. Você vai tomar, eu lembro que nesse jejum de oito dias, eu tomava muito menos água, porque a água descia muito devagar, a gente tinha aquela sensação de até receio de beber muita quantidade. É como se fosse um, que parece a sensação que teu estômago realmente foi reduzido, né? Então, eu acho que o bariátrico deve sentir isso no início da recuperação. Então, você sente que, você escuta até o barulho da água caindo ali no intestino. E é aquela sensação que tá vazio e que tá pequeno. Então, essa adaptação intestinal, de diminuição de células, a questão celular ali, isso gera, é como se o seu organismo entrasse no modo de reparação, que a gente fala da autofagia. O que é autofagia? É quando o seu organismo, ele está se reciclando. Então, o jejum, ele é um ativador desse modo de reciclagem. Então, principalmente por quê? Primeiro passo é quando esse seu estômago, ele vai ficar reduzido. Não, o seu organismo entra, entende, não está entrando nenhum tipo de alimento. Então, eu vou entrar em processos regenerativos. É onde as células ali do intestino e de todo o seu organismo vão sendo regeneradas. É aquela coisa de sair o que é ruim e reconstruir o que é bom quando você volta a comer, certo? Por isso que é muito importante você comer proteína na quebra do jejum. Porque é como todas essas proteínas danificadas que foram eliminadas, você vai repor no momento da alimentação. Então, o jejum se chama jejum intermitente, não é jejum permanente. Então, não é jejum, você não come, você tem todo um processo fisiológico, metabólico diferenciado para depois você receber o seu corpo, receber comida. Então, para uma pessoa, pensa comigo. Uma pessoa que tem diabetes, que está obesa, que está com triglicerídeos aumentados, que está com síndrome metabólica, que está todo desregulado daquele organismo. Obviamente, ela vai ter substrato de energia da gordura para ela sobreviver, sei lá, dois, três, cinco dias. Tem gente que sobrevive mais dias até, né? Porque tem um excesso ali de gordura. Então, além do seu corpo estar eliminando aquela gordura, o jejum ativa esses processos metabólicos celulares de saúde. Não é só sobre perder gordura, gente. É como se o seu corpo se regenerasse, se retransformasse. E isso é muito benéfico. Então, quando vocês pensarem, quando vocês ouvirem alguém falando que jejum faz mal, que jejum vai ter isso, que o jejum vai consumir tudo e depois você vai engordar tudo de novo, isso não existe. Por quê? Porque o seu organismo se adapta a períodos, né? Lá, quando a gente vai estudar a nossa história como humanidade, o jejum sempre fez parte. Esse cenário que a gente existe hoje, que a comida é abundante, que a gente liga para o iFood 24 horas no dia, isso nunca existiu na nossa história. Isso é inédito para a história da humanidade. Então, a nossa fisiologia, ela continua praticamente igual a de um homo sapiens ali de milhares de anos atrás, né? Então, essa pessoa aqui tinha que levantar, tinha que ter disposição, energia, cuidar de mental para caçar-se. Eu sempre falo para vocês, assistam largados e pelados, que vocês vão entender que aquela é a nossa natureza. É por isso, né, que para aquele ambiente que o nosso corpo é adaptado. Então, obviamente, claro que esse ambiente hoje não existe. Ainda bem, nós temos muitas coisas boas, né, que vem de uma globalização, de um desenvolvimento. Isso é ótimo, né? Nós temos segurança, conforto, enfim. Mas a questão da alimentação, sim, para a gente ter um pouco mais de saúde, precisamos meio que mimetizar esse ambiente e que a gente reduz o tempo de alimentação ali num determinado período do dia, tá? Então, assim, não faz mal, ninguém morre, né? A não ser que a gente sabe, por razões óbvias, uma pessoa muito magra não come, é outro caso. Isso não é jejum, né? A gente está falando de pessoas com sobrepeso ou até mesmo de pessoas com peso normal e que querem se manter, querem ficar mais saudáveis, tá? Jejum de 12, 14 horas também tem benefícios? Sim, com certeza. Assim, você passar um período do dia sem comer, com certeza você vai ter benefícios. Agora, com certeza teremos mais benefícios quando fazermos um pouco mais, né, horas um pouco mais estendidas, sim. Principalmente o estado mais intenso de autofagia, que é quando acontece essa regeneração, essa ativação aí do AMPK, que é uma molécula ali que faz todo, que ativa esses processos regenerativos, eles ficam mais intensos a partir das 24 horas. Então, por isso que às vezes com 24 horas quando você consegue colocar um jejum mais longo, você vê resultados mais expressivos, não só na perda de peso quanto todo esse perfil que a gente falou, na pele, na questão da disposição, na saúde mental e é isso. Outro estudo que ele publicou aqui, que eu achei bem interessante, faço de 24 de segunda a sexta. Sério, Souza, e você, como que é? Você mantém o seu peso assim? O meu tempo de jejum diário, o meu, até coloquei nessa semana, tem umas semanas que eu tenho usado aquele aplicativo Window, eu tenho pelo menos 15 horas, todos os dias, 15 e 16 horas. Tenho feito muito de 18, de 19, então naturalmente pelo menos 15 horas todos os dias. Para quem perguntou lá se funciona, então assim, eu hoje não tenho nenhum, meu objetivo não é emagrecimento, hoje eu faço jejum porque eu me sinto bem e sinto que mesmo não emagrecendo na balança, eu percebo que a composição corporal vai melhorando, que a questão da disposição é um processo contínuo, né? Não adianta você fazer uma vez e parar que você não vai continuar tendo os resultados. Então, eu me sinto bem e me sinto muito bem quando eu passo das 18 horas. Parece que a fome inibe mais, a gente fica mais ativa. O que eu gosto também de fazer de mais de 18 horas é que o apetite reduz muito e quando a gente vai comer, naturalmente a quantidade de alimentos é de reduzida, né? Então, você não come, você não fica comendo, beliscando. Agora, quando você começa a comer de manhã, abre a janela, daí pronto, você quer beliscar, isso acontece comigo também, gente. Então, por isso que eu gosto, às vezes, de manter uma janela de alimentação mais reduzida. Outro estudo que ele publicou, o importante, sim, intercalar o tempo para quem quer perder peso. É bem importante isso, o que a Viviane falou. Eu gosto de intercalar, até hoje eu gosto de intercalar e nem sempre eu faço de 18, nem sempre eu faço de, às vezes faço de 24. Pelo menos uma vez na semana eu tenho que fazer o de 24. Então, assim, ah, se o de 16, pra mim é tranquilo, vou tentar lá duas vezes na semana fazer o de 24, cada 15 dias faço o de 30, o de 36, fazer protocolos alternados. Isso é bem importante pra quem quer emagrecer. Minha Nutri passou o jejum de 14 horas para controlar a ansiedade, percebi que funciona mesmo. Ah, de repente, Viana, Gil, né, você pode aumentar, às vezes, alguns dias que vai te ajudar muito. A ansiedade reduz muito. Outro fator aqui, alterações, outro estudo que ele colocou aqui, alterações na antropometria, em processos inflamatórios e saúde mental, parâmetros de saúde mental durante o ramadã, o jejum, num grupo de pessoas saudáveis. Então, ele colocou aqui que neste estudo que fizeram lá com os muçulmanos, que lá que praticam o ramadã, que é aquele jejum anual que eles fazem, eles viram aqui num estudo que o jejum afeta a composição corporal e a saúde mental, que é o que falaram agora aqui da ansiedade, né? O estudo examinou os impactos nas variações biológicas marcadores relacionados com a saúde mental e inflamação. Os participantes que jejuavam foram comparados com os que não jejuavam em diferentes pontos. Mudanças significativas foram observadas nos participantes que faziam jejum por diferentes marcadores, incluindo alguns marcadores aqui beta, alfamiloide, algumas proteínas aqui pro-inflamatórias. Olhando esses efeitos e a amplitude dessas comparações, eles trouxeram alguns estudos, alguns itens, algumas evidências não muito claras, mas que perceberam que os participantes que faziam o jejum, eles tinham fatores anti-inflamatórios, fatores anti-inflamatórios durante o ramadã. Então, eles ficavam menos inflamados. Foram observados que esses participantes que durante lá o mês do ramadã, eles tinham perfis inflamatórios mais reduzidos. Incrível. Então, é isso. Gastrite e jejum. Gastrite é uma forma de inflamação, né? Com certeza o jejum é uma maravilha. Você vai deixar o seu estômago lá em repouso. Você vai parar de colocar alimentos inflamatórios, pelo menos naquele período de jejum. É importante também o paciente, a pessoa que tem gastrite, ela tem que revisar tudo o que ela come, que provavelmente está relacionado à alimentação. Então, se ela ajustar a alimentação correta, mais o jejum, que é um período de descanso para o estômago, sucesso. É só sucesso. Você vai fazer algum desafio? Sim, vou fazer algum desafio. Já vamos lançar logo em breve um protocolo, tá bom, gente? E a meta dos macros? Pouco tempo para comer. Gente, quem quer emagrecer, esqueçam essa jogada da indústria que tem que bater macro, que tem que bater proteína, esqueçam. Se você quer perder gordura, esqueça essa coisa de macros, tá? Foquem na alimentação, comida de verdade, comer ou saciar, parar na hora certa e é isso, tá? Com a proteína, a gente fica saciado com mais facilidade. E é o que eu disse, você faz um jejum de 20 horas, tá? O seu apetite vai ser bem mais reduzido. Na hora que você vai comer, depois das 20 horas, você não vai comer a mesma quantidade que você comeria depois de um jejum de 16 horas por causa daquela adaptação que eu falei aqui no começo. No teu estômago, ele, temporariamente, ele fica mais reduzido. Então, a sua capacidade de comer, de alimentar-se, ela reduz. Eles estão a aproveitar. Para quem quer reduzir? Porque o que que emagrece? Falam-se que somente déficit calórico emagrece. O que que é? Comer menos. Eu estava vendo até uma médica ontem explicando sobre o Ozempic, que agora tem um monte de médicos só sabe falar de Ozempic. Incrível. Toda a carreira deles, médica, se reduz a um remédio. Incrível isso. Eu fico chocada, chocada. Essa médica estava falando que o Ozempic por si só não emagrece. Ele aumenta o nível de saciedade, ele dá aquela sensação de muita saciedade, você come pouco e sente que comeu muito e você vai comer menos. o jejum praticamente tem esse esse efeito até porque eu lembro até gente, nesse jejum que eu fiz de oito dias, eu demorei mais ou menos uns três a quatro dias pra conseguir voltar a comer naturalmente, normalmente as quantidades que eu estava habituada. Porque eu lembro que quando eu quebrei o jejum eu comia um caldo ou uma sopa mais grossa, eu comi um pouquinho ali, eu já senti aquela sensação nossa, comi muito, sabe aquela sensação de muito alimento, de muita saciedade, aí na segunda refeição eu já comi mas eu demorei uns três dias pra voltar aquela quantidade mais ideal que eu estava acostumada, porque essa adaptação que o seu organismo tem, é como uma vez uma amiga falou que o jejum é como se fosse uma bariátrica sem corte, então quando você faz um jejum de 24 ou de 36 horas você também vai ter essa redução essa adaptação quando você vai voltar a comer você não vai conseguir comer a mesma quantidade e fora que você vai passar por exemplo 36 horas sem comer um dia sem comer existe déficit maior que esse de não comer nada por mais que você faça uma dieta com muito poucas calorias naquele dia nada bate o jejum um jejum de zero então é um déficit inigualável digamos assim então sim para você emagrecer precisa se reduzir quantidades agora é diferente por exemplo acontece eu vejo que vocês ficam muito incomodadas quando uma pessoa lá de 120 quilos que come lá digamos essa pessoa lá come 5 mil calorias no dia certo ela começa a fazer jejum de 16 horas ela digamos que sem querer ela vai ter um déficit aí ela vai passar a comer 4 mil calorias do nada porque ela reduziu ela tirou vários lanches várias refeições do dia e reduziu então essa pessoa que tem 120 quilos para ela perder 10 quilos fazendo jejum de 16 horas é muito rápido digamos que um mês facilmente ela perca 10 quilos ou mais até porque ela vai ter uma redução baseada no que ela comia e no que ela passou a comer depois do jejum então quando falar pessoal perdi 10 quilos perdi 15 quilos não se prendam somente a esse número que tem gente ai não consigo perder nem 5 porque se você digamos lá se você tem 62 quilos você quer chegar nos 56 quilos você quer perder 7 quilos mas você está naquela média ali já naquela composição corporal já quase no peso ideal digamos e você já come pouco lá você come sei lá 1500 calorias 2000 calorias no máximo com o jejum às vezes você vai consumir vai ter um déficit lá vai passar a comer 1000 calorias enfim então esse processo de emagrecimento essa diferença vai ser muito menor então por isso que o processo talvez é mais longo é mais difícil você perder esses últimos quilos por isso que eu gosto ah o jejum de 24 horas duas vezes na semana por exemplo duas vezes na semana eu vou ter uma redução calórica vou comer uma vez no dia terça e quinta digamos naqueles dias eu vou ter um déficit mais expressivo então para essa pessoa que não perde peso com tanta facilidade com certeza mesmo assim vai ter resultados diferente de você fazer uma dieta de um mês eu recebo muitas pacientes que Flávia eu queria perder 5 quilos 7 quilos aí eu fui na Nutri ela me passou uma dieta cheia de refeições com um monte de comida eu engordei eu queria chegar nos meus 55 quilos nos meus 60 quilos eu acabei engordando porque eu passei a comer muito e muitas vezes então é isso diferente daquela pessoa lá que eu falei que comia muito pesava muito mais então por isso que o jejum é óbvio é lógico essa coisa da restrição contínua comparado com a restrição intermitente que é o jejum com certeza esse protocolo intermitente vai ter mais resultados porque a nossa vida intermitente nós temos ciclos nós mulheres somos prova cabais aí disso que a gente tem várias muitas variações no mês de hormônios de sensações de inchaço devido ao nosso ciclo menstrual então obviamente se a gente for tentar seguir uma dieta comer lá sei lá fazer déficit calórico continuamente pra gente vai ser muito mais difícil ter resultados porque o corpo se adapta não responde tão bem tem épocas que a gente tá mais inchada tem épocas que a gente tem mais compulsão tem isso também a gente tem ciclos que a gente naturalmente quer comer mais então por isso que o jejum funciona muito melhor naquele momento você tá lá super bem faca na caveira você mete um jejum lá de 24 36 horas dá super certo e a gente vê resultado muito 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 rápido né já faz sua refeição até as 18 é isso vou seguir vou outra dica que as meninas estão falando aqui que parar de comer um pouco mais cedo então às vezes você faz o jejum até o dia 24 horas mas você come a maior parte da sua refeição à noite então tenta um dia na semana dois dias na semana parar de comer às 4 da tarde às 5 da tarde sabe tentar mudar o horário do jejum também isso funciona às vezes você só de mudar o horário mantendo as 16 ou as 18 horas você também vai ter resultados eu ainda faço o jejum todos os dias eu treino de segunda a sexta e faço de 24 todos os dias da semana ah o doli você faz 24 todos os dias e hoje você está em manutenção você continua perdendo peso você treina de manhã em jejum legal olha um case aí de para a gente estudar o caso dele desbiose faço jejum 16 horas final do dia estou inchada ainda intestino preso você já suplementou magnésio o cloreto de magnésio é bom lá no canal de assinantes ontem eu coloquei uma uma sugestão de um suplemento que é muito bom para o intestino para reparação intestinal para desbiose na jornada também a gente vai colocar essa sugestão desse suplemento que é fantástico gente funciona muito tanto na questão inflamatória intestinal quanto na questão do processo do trato ali da eliminação é isso o jejum está prendendo o meu intestino é o que você está comendo na verdade ele não prende vocês tem que saber também entra menos sai menos né o fluxo do bolo ali é reduzido tá o jejum você ganha saúde fora o emagrecimento o picolinato de cromo é para diminuir a vontade na verdade o cromo é um mineral né que ele é utilizado também com esse efeito mas no nosso organismo nós temos centenas de minerais por isso que me perguntam Flávia por que você toma tanto suplemento porque nós precisamos né na nossa dieta ocidental a gente tem muita carência muita deficiência de minerais e de vitaminas então eu digo sempre para os pacientes para as pessoas que fazem os desafios tem que suplementar gente tem que suplementar então como que eu sei eu sei tem uma oferta gigante então você precisa ir num profissional com os meus pacientes eu peço exames específicos a gente estuda no presencial a gente consegue avaliar muito bem eles saem com a receita personalizada e é muito bom então quando a gente suplementa o que o seu corpo precisa tudo fica melhor você fica com menos vontade de comer principalmente besteira seu organismo fica mais equilibrado tá bom é diarreia é normal em alguns casos sim mas talvez você tem que investigar algum sintoma de intolerância ali na de algum alimento que você esteja ingerindo tá só dicas maravilhosas começou o jejum estou mais disposta maravilha pessoal então vou deixar essa live salva é bom final de semana pra vocês quis fazer hoje essa live na sexta-feira pra que é vocês tenham mais um pouco mais de consciência vai ficar aqui no salvo no feed é tenham mais consciência nas escolhas é importante entender que o jejum é uma forma de digamos de consciência do que você coloca pra dentro você para com aquele hábito de colocar comer tudo que vê pela frente e a gente sabe que isso tem um impacto na saúde não é só estético gente com o jejum a gente entende o quanto o alimento faz diferença o quanto você selecionar o que você come o quanto você come essa consciência ela é pra vida e ela te traz benefícios controle eu falei esses dias é o controle do que você come esse controle só depende de você você vai no médico ele te passa remédio ele te opera ele te arranca tudo ele te arranca o estômago ele te arranca o vesículo ele te corta todo mas a mudança e o controle mesmo assim continua sendo com você porque são estratégias temporárias né se você no seu dia a dia quando você volta pra casa você não tiver esse controle não adianta nenhuma estratégia então o que eu digo o jejum é uma forma de você ter controle do que você faz né isso só depende de você ninguém pode fazer isso por você ninguém e não esperem que as pessoas vão te te dar suporte que você vai dizer que você tá quando você comenta que você tá se alimentando bem que você faz jejum que você suplementa você vai só receber críticas na grande parte do tempo então nem espere que você tenha suporte apoio das pessoas porque isso não vai acontecer infelizmente se você tá lá desregrado ganhando peso vão falar que você tá gordinha mas quando você tá magrinha lá querendo cuidar da saúde virão as críticas muito às vezes mais pesadas do que as de quando você não estava se cuidando então não espere do outro essa motivação ela só depende de você mesmo e a sua saúde porque é muito mais fácil a gente pensar nesse modo de prevenção do que quando você estiver doente lá numa cama ou sei lá com alguma com alguma limitação esses dias até minha mãe é tão interessante que essa mudança me trouxe tantas coisas a minha mãe ela tem artrose há muitos anos tem com a idade acaba que esses processos inflamatórios elas vão ficando mais intensas as crises ela estava com uma crise que ela não conseguia fazer muitos movimentos com a mão e muitas dores muita limitação a pessoa fica triste fica apática porque ela fica limitada a fazer o que ela gostaria de fazer e aí a gente foi conversando ela pratica jejum conseguiu fazer esse jejum de 48 horas a suplementa fica de olho na dieta e esses dias eu passei uma receita específica de um estudo que eu vi em relação a um suplemento e aí eu falei faz assim assim assado e ela em dois dias ela me agradeceu ela me mandou um áudio emocionada não acredito olha tantos anos sofrendo olha só realmente que Deus te abençoe que o conhecimento que você tem possa ajudar mais pessoas então é muito interessante a gente ver isso na prática o quanto esse controle essa consciência muda a vida das pessoas e assim não esperem perder a saúde de vocês pra dar pra darem mais valor porque depois é mais difícil cuidado você vai ter que ser mais regrado mais faca na caveira então faça antes faça como uma prevenção um autocuidado isso sim é autocuidado é a consciência com você com o seu corpo com o que você coloca pra dentro tá bom estou no jejum de 12 horas vou quebrar com capa de filé maravilha a minha mãe ela tem 72 anos não 71 anos o desafio vai vai logo logo a gente vai lançar viu gente fiquem ligadas tá minha mãe tem quero participar do grupo eu vou fazer aqui o desafio nós vamos ter com o grupo tá bom um beijo pra vocês bom final de semana com boas escolhas consciência alimentar é isso jejum na menopausa pode maravilhoso diminui processos inflamatórios tá inclusive eu tô quase lá também então com certeza os benefícios são muitos beijo pra vocês gente até mais tchau tchau